Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que o Espírito Santo venha iluminá-los para que vocês possam ter o discernimento para fazer a boa escolha, a melhor escolha. E você sabe que o que eu tenho notado, uma experiência que eu tenho observado, experiências que eu tenho observado ao longo da nossa vida de ministério, de trabalho pastoral. Eu tenho visto que pessoas religiosas, pessoas religiosas, são mais difíceis de fazer a escolha certa do que as pessoas incrédulas e pecadoras e pessoas que vivem nesse mundão. Por quê? Porque as pessoas religiosas, elas se acham, elas se acham. Bom, eu sou religioso, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu tenho um Espírito Santo, etc. Então, por conta de se acharem com esses predicados, automaticamente elas se acham merecedoras. E aí é que está o grande engano. O grande engano, a grande ilusão que o diabo arma para esta gente. porque a religião, a religião é, no fundo, no fundo, o engano. Porque ela usa da fé emotiva, a fé emotiva, a fé do coração, a fé da sensação, a fé do sentimento, para levar as pessoas ao engano, a ilusão. Por isso que você vê tantas religiões nesse mundo, não é? Todas falam em Deus, etc. Mas olha só, como é que está o mundo. Com licença. Desculpa lá. Mas é isso. Elas acham-se, digamos, elas se acham merecedoras, porque elas são religiosas. De fato. Mas a vida delas não condiz com essa fé que elas dizem ter. E por que isso? Tem muitos fatores. Muitos fatores. Mas o principal fator é que essas pessoas religiosas sempre estão buscando coisas, ou pessoas, ou favores de Deus, que venham ao encontro de suas necessidades. Mas Jesus disse, olha só o que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu acredito também que na Igreja Universal tenha muitas pessoas assim, infelizmente, que vêm em busca de pão, de peixe, vêm em busca de milagres, vêm em busca de favores de Deus e elas recebem, elas recebem porque Deus cumpre a palavra dele. Só que é igualzinha, elas são iguaizinhas aos dez leprosos. Todos foram curados. Jesus curou os dez sabendo que somente um voltaria, que somente um seria salvo. Então, assim, é a situação de muita gente dentro das igrejas, das religiões. Essa é uma realidade. Por quê? Porque elas priorizam o pão nosso e não o vosso reino. Essa é a realidade. Elas escolhem primeiro o pão nosso. Não me dá o pão nosso, primeiro me dá. Depois, eu vou pensar, eu vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. Mas Jesus disse, buscai primeiro, primeiro é o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte, primeiro resolva o seu problema interior, a sua alma. Resolva o problema da sua alma. Porque se você não resolver o problema da sua alma, que é o seu coração, você sempre vai fazer escolhas erradas na sua vida. Porque a sua alma está sujeita ao reino das trevas, ao reino deste mundo. Ao reino contrário ao reino de Deus, ao reino do diabo. Então, amiga e amigo, quando nós falamos aqui, nós tentamos, nós ensinamos aquilo que nós temos recebido. Eu tenho passado tudo que Deus me tem dado, eu passo para vocês. É lógico, há pessoas que usam da inteligência e associam, aliam a sua fé com a inteligência. Elas pensam, raciocinam, elas pesam, elas avaliam e depois elas tomam decisão. Isso é que é o certo. Então, Jesus diz claramente, buscai primeiro o reino de Deus, antes de você buscar comida, buscar roupa, casa, marido, mulher, família, emprego ou qualquer coisa. Qualquer coisa. Primeiro o reino de Deus. Primeiro do que sua profissão, primeiro do que tudo. Porque se você estiver com a sua alma, o seu coração no altar de Deus, então o altar de Deus vai conduzir a sua vida, que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo. Por isso que temos enfatizado, receba o Espírito Santo, já recebeu o Espírito Santo? Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a partir dali, ela tem consciência das suas escolhas. Ela tem consciência da escolha que vai fazer. Ela é equilibrada, temperada. É uma fé inteligente. Então, quando você resolve o seu problema interior, o problema da sua alma, você resolve todos os demais problemas. Claro, não vai ser assim da noite para o dia, não vai ser um passo de mágica. Mas, paulatinamente, Deus vai acrescentando na sua vida, de acordo com a sua capacidade de absorção, de recebimento. Porque as pessoas têm que entender que Deus não vai facilitar a vida delas. Não foi assim com o povo de Israel e, tampouco, o é com os cristãos. Deus não facilita. Deus dá sabedoria, direção. Ele ensina, como nós vimos ontem, que Deus ensina o caminho que deve andar. O caminho certo, a escolha certa. Salmo 25, versículo 12. Vimos isso ontem. Mas, hoje, amiga e amigo, qual a maior escolha? Qual a melhor escolha da sua vida? O casamento? Profissão? Dinheiro? Ter a sua casa própria? Garantir o seu futuro? Que futuro? Quantos anos tem o seu futuro? Você não sabe. A gente não sabe quantos dias, quantas horas, quantos minutos nós... Temos o nosso futuro? É ou não é? Então, quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente recebe o Espírito de Deus... Primeiro, ele faz de nós uma fonte. Uma fonte. A fonte. É isso que Jesus falou. Aquele que beber da água que eu lhe der, esta água, se fará nele uma fonte. E você sabe, fonte não envelhece. Nós fomos na fonte de Jacó, na fonte que Abraão deixou, fez lá, fonte de Jacó. Milhares de anos se passaram e a fonte... Assim é a vida daqueles que têm o Espírito Santo. Mas, para você ter o Espírito Santo, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que deixar os seus pecados. Você tem que abandonar os seus pecados. E, se for necessário, abandonar os amigos, inimigos, aquelas pessoas que tentam influenciá-la ou influenciá-lo e fazê-lo tomar decisões erradas. Minha amiga, meu amigo, só o Espírito Santo para nos guiar nesse mundo. Porque esse mundo jaz no inferno. Está escrito isso. Em outras palavras, este mundo jaz no maligno. E, para você sair dele, você tem que abandonar aquelas amizades que só fazem prejudicar a sua vida. Você sabe disso. Você está careca de saber disso. É ou não é? É igual o mau casamento. Você casou com uma pessoa errada. Então, você vai gemer. Você vai sofrer. Vai urrar. E vai tentar resolver o problema. De repente, nem dá para resolver. A coisa é tão forte que não dá para resolver. Porque o coração fica ali enganando com uma ilusão, com um sentimento, com uma emoção. Não, eu não quero deixá-lo. Eu não quero deixá-lo. Eu quero, eu quero, eu quero. E aí você fica empacada, empacada. Eu não sei se você conhece. Você já viu jumento empacado na lama? Provavelmente não. Mas o jumento é um animal forte, resistente. Mas quando ele empaca, é teimoso. Quando ele está na lama, quando ele cai na lama, não há como tirá-lo de lá. Assim são as pessoas teimosas. A pessoa teimosa é orgulhosa. A pessoa teimosa é orgulhosa. Ela teima, teima, teima. Mesmo sabendo que está errado, fez a escolha errada, ou está vivendo uma vida errada, ela não deixa porque ela é orgulhosa. Ela é orgulhosa. Então, isso acontece porque ela não tem o espírito de Deus. O espírito da paz. O espírito da humildade. Você sabia que Deus é humilde? Você sabia que Deus é humilde? Deus é humilde. Jesus disse isso. Eu sou humilde, manso. Então, quando uma pessoa tem o espírito de Jesus, ela se torna mansa, humilde. Ela se torna serva. Porque ela tem o espírito daquele que serviu toda a sua vida, até a morte, ao seu pai. Então, amiga e amigo, o que eu estou passando para você são informações, entendimentos. Mas é isso que muda a vida das pessoas. Se você não resolver o seu problema interior, do lado de fora vai continuar a mesma porcaria. Desculpa a expressão. Mas é isso mesmo. Primeiro, você tem que mudar o seu interior. Às vezes, você quer mudar o seu marido. Você quer mudar a sua mulher. Aliás, seria bom que vocês viessem participar da terapia do amor que temos aqui hoje, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Muito importante. Porque você vai aprender a amar. Você pensa que amar é assim, se entregar de qualquer maneira. Não. Você vai aprender a usar a sua inteligência, o amor com a inteligência. Se a fé que vem de Deus precisa ser usada com inteligência, imagine o amor que a gente delega a outra pessoa. Vem aprender a amar a si própria para poder depois amar a outra pessoa. Vem aprender a ser feliz antes de querer ser feliz com outra pessoa. Você só pode ser feliz depois que o Espírito Santo descer sobre você. Primeiro, o casamento é com ele. A aliança é com ele. É o que Jesus está falando. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, o rei, buscar o rei, o rei Jesus, para reinar dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Aí sim, você será feliz. Aí sim, você poderá fazer outra pessoa feliz. E não espere casar para ser feliz. Não espere casar para ser feliz. Todas as pessoas que querem casar para serem felizes, elas vão ser infelizes. Por quê? Porque se elas querem ser felizes, é porque elas são infelizes. E se elas são infelizes, o que ela vai dar para outra pessoa? O que ela tem para dar para outra pessoa para ser feliz com ela? Não tem nada. E a outra, por sua vez, quer casar para ser feliz. Mas, é porque, sabe, obviamente é infeliz. Então, quer casar para resolver o seu problema da carne. Resolve o problema da carne. Mas o problema da alma não resolve. Não resolve. Porque o problema da alma só se resolve com Deus, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito que guiou Jesus, o Espírito que tem me guiado, o Espírito que tem me conduzido, me direcionado, o Espírito Santo, que fala, que a Bíblia tanto fala, que Jesus promete, que Jesus quer que você tenha. Ele quer, ele tem mais interesse que você tenha o Espírito dele do que você mesmo precisa. Mas ele não pode impor o Espírito dele em nós. Ele não vai fazer isso nunca. Como nós falamos. Lá, o texto diz, não erreis. Não erreis. Entre o certo e o errado, você tem consciência do que é certo e do que é errado. Então, escolha o que é certo. Se você teme a Deus, Deus vai guiá-lo ao caminho certo. E o caminho certo, minha amiga, a primeira coisa que você deve escolher na sua vida, não é casamento, não é família, profissão e tal, nada disso. A primeira coisa que você tem que estabelecer dentro de você é o Espírito Santo. Depois que você receber o Espírito Santo, aí você vai arrebentar. Aí sim, você vai arrebentar. Porque você vai se tornar a própria fonte. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Mas hoje à noite, se você quer ser feliz, vem aprender a ser feliz. Vem usar a sua inteligência para dominar os seus sentimentos, suas emoções, seu coração rebelde, enganador. Senhor, venha hoje aqui no templo às oito da noite. Você é convidado, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã. Desculpa que nós chegamos agora, nesse momento, nós estávamos viajando e retornamos agora. Então, por isso que eu não posso dizer para você a hora que nós vamos fazer ao vivo, porque eu não sei a hora, tá, minha filha? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.